Oi, minhas gatas e meus gatos! E aí, tá beleza? Hoje eu estou com isso aqui, que faz muuuito tempo que eu não gravava vídeos de quantos centímetros o meu cabelo cresceu. Tem um vídeo aqui que foi publicado no dia 27 de janeiro de 2021. Como, claro, eu gravo e eu não publico no mesmo dia, tem algo aí uns dias antes que eu gravei esse vídeo. Vamos lá, que eu tô super curiosa pra ver quantos centímetros o meu cabelo cresceu durante esse ano. Vamos lá, vamos ver quantos centímetros ele está. Vou colocar bem aqui e vou esticar ele até aqui embaixo. Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês. Até aqui. Ó, até aqui embaixo, no último fiozinho de cabelo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. 58 centímetros. Então, meu cabelo em janeiro estava com 58 centímetros. E agora, vamos lá ver a franja. Quanto centímetro estava a minha franja em janeiro desse ano? Vamos ver agora na franja. Vamos ver aqui quanto ela está hoje. De 25, ela foi aqui, ó. Onde ela está? 31, né? Então, a franja estava com 31 centímetros. Só que tem um porém. Eu cortei tanto a franja quanto o cabelo nesse tempo, né? Então, a gente vai relevar isso. Principalmente da franja. Que a franja eu cortei em pedação, certo? Daqui de cima até... Ai, eu estico, ó. Até a parte de baixo. Ó, vou colocar aqui porque como a minha blusa é preta, né? Vocês briguiam comigo um monte de vez, tá? E vocês vão usar a blusa preta. Olha! O meu cabelo está... Aqui, ó. Deixa eu tirar aqui e mostrar pra vocês, gente. 70 centímetros está o meu cabelo. Então, o meu cabelo de dezembro pra janeiro cresceu 12 centímetros, certo? Porém, eu devo ter tirado aí uns 3 centímetros, pelo menos. Somando com esses 3 centímetros que eu cortei meu cabelo, dá 15 centímetros que meu cabelo cresceu durante esse tempo. Deu aí 11 meses, mais ou menos, e meu cabelo ficou aí numa média de 15 centímetros que ele cresceu, certo? Então, ó, o meu cabelo cresceu isso aqui de janeiro até agora. Certo? Então, se a gente dividir o 15 por 11, não vai dar aí 1,5 por mês, dá 1,4 aproximadamente por mês. Então, o meu cabelo, a média de crescimento nesse ano todo foi de 1,4 centímetros. É o que eu sempre falo pra vocês, gente. Tem mês que ele vai crescer mais, tem mês que ele vai crescer menos, mas a média é 1,5 por mês. Então, a franja a gente não vai saber porque eu cortei, certo? Mas, vamos supor que minha franja estava com... Vamos supor, minha franja estava com 31 centímetros, então a minha franja estava aqui, certo? Estava aqui. Minha franja estava aqui e se ela estivesse crescido, essa média de 1,4 centímetros por mês, ela estaria com 15 centímetros a mais que daria... Ela estaria aqui. Claro que quando tem meses que eu vou lá, eu faço uma rotina de crescimento, eu faço igual eu fiz esse ano, né? Rotina de crescimento, massagem, todos aqueles cuidados que eu mostro aqui pra vocês no canal. Claro que dá uma acelerada no crescimento, sim. Porém, quando eu não faço, então ele dá uma diminuída. Então, essa média ficou uma média de 1,5, tá? Lembrando que eu posso fazer de tudo que o meu cabelo crescer, posso fazer o ano todo, todas essas cuidados de crescimento, incluindo massagem, serums, tudo que vocês possam imaginar pra ajudar o cabelo a crescer. Porém, o meu cabelo não vai ter um milagre que, nossa, de 1,5 centímetro ele passou a crescer 4, 5, 3 centímetros que seja por mês. Isso não vai acontecer, tá, gente? Principalmente quando se fala dessas balinhas, desses remédios, dessas pílulas, desses negócios aí que dizem que fazem o cabelo crescer e não faz. Eu não consigo chegar aqui pra vocês e falar, gente, faz essa receita caseira que seu cabelo vai crescer 4 centímetros por mês. Aí a pessoa vai, faz, gasta dinheiro, corre risco de acontecer alguma coisa no cabelo, só por visualizações. Eu não vou fazer isso. Então, assim, agradeço quem ficou aqui todo esse ano comigo, acompanhando todas as coisas, que segue as dicas, que realmente ajudam o seu cabelo a crescer. Mas, assim, eu não vou chegar com receita milagrosa, porque não existe. Eu não vou chegar com remédios milagrosos, porque não existe também, isso daí é só pra tirar dinheiro. Então, eu falo isso claramente aqui, porque tem muita gente que fica aí colocando o aplique e fala que o cabelo cresceu por causa de tal balinha. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Se vocês gostaram, clique em gostei. Pra tá ficar feliz, se inscreve aqui no canal, minha gata, se você ainda não for inscrito. E aqui ao lado, vou deixar uma playlist de muito conteúdo de cabelo que tem aqui no canal pra vocês. Então, vai ali e acesse e confere outros vídeos também. É isso. Um beijo, minhas gatas, todas as minhas gatões. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho